A CIDADE NO BRASIL 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 O Kebri Ele chorava? Ele chorava. Ele chorava. Era teimoso. Era teimoso. É! Qual outra? O porquinho. O porquinho. E aí? O lobo mau chegou lá. Ele foi na casa do palo. Ele fez o que? Ele foi na casa do palo. E aí? É sopar a casa do palo. E aí? Tinha lá na casa do palo. E aí? O que aconteceu? Caiu? E o porquinho? O lobo mau sopar a casa do palo. Sabia que era o lobo? A casa do palo. Mas era de palha, filho, a casa. De palha, não era palha. Chupou a casa do palo. Chupou. Desculpa, eu errei. Chupou a casa do palo. E o que é outro? Aí foi na casa do porquinho. E aí? O que é outro? Fui. Fui inicial. Fui inicial. Fui inicial. Fui aí? Fui. Fui inicial. Fui inicial. Fui inicial. O que é isso?